Música Eu não sei se você está vendo a gente durante a tarde, durante a noite, durante o amanhã Nós estamos a noite aqui agora, então eu vou dar um bom alguma coisa pra você E vamos começar aqui a sessão 0 do nosso versão alternativa do nosso jogo de Boku no Hero Academia Mutantos Confeitores Que eu chamei de Kingdom of Phantasia Meu nome é Caio e eu serei os NPCs desse jogo E vamos aqui começar a introduzir nossos jogadores Eu não sei a ordem que está na stream enquanto eu estou vendo a stream Quem é a primeira na tela, Rafael? Mariana Bem, vamos começar com a Mariana, jogando com a Sakura E aí, gente, tudo bem? Quanto tempo? Eu sou a Mariana, eu estou jogando com a Sakura E eu estou aqui pra realizar um grande sonho da Sakura no dia de hoje Depois, quem está na stream, depois fala o que eu não estou vendo Depois nós temos o Peppa, jogando com o Katsuru E aí, galera, que é o Peppa, jogando com o Katsuru O clérigo do grupo! E vamos ver como é que vai ficar todas essas novidades E depois quem é, Rafael? Haru E depois nós temos o Arishu jogando com o Haru Ou Harushu Quase o nome de Chip Oi, pessoal, saudações a todos E eu vou fazer o Haru um pouquinho diferente hoje Ele não vai ter tanto a ver com água, não Mas acho que vai dar certo Depois nós temos o Fael jogando com o nosso querido Fantasinha aqui, pelo menos um fantasma E o Fael jogando com o Yurei Um pouquinho diferente agora Ele vai pegar uma espécie de Ladino aí e tal Espero que ele não tente atravessar paredes Porque não vai conseguir E vamos ver o que vai rolar E por fim, nós temos também mais um jogador extra Que vai participar desse arco da campanha Não sei se vai continuar com a gente depois Vamos ver depois Vamos depender de alguns valores aí O Fox Que é o nosso ilustrador Que fez os desenhos aqui embaixo Vocês estão vendo, né? Fox, se apresenta aí Fala um pouco sobre o personagem pra gente Do Boku no Hiro também, né? Que a gente conhece um pouco sobre ela E aí, pessoal? Aqui é o Fox Feliz de poder participar dessa campanha Assim, mesmo que seja Não sei por quanto tempo Mas, legal Na campanha principal do Boku no Hiro Minha NPC que eu criei pra esse jogo Foi a Luna Ela seria mais ou menos Como se fosse a filha do Fox Então Eu provavelmente vou Jogar com ela Beleza E qual que é a cor que dela No Boku no Hiro? Ela tem o O Quirk Visão verdadeira Ela tinha vários poderzinhos Relacionados à visão Que ela conseguia Ver através de ilusões Ver através de paredes E afins Ela tinha vários poderzinhos Relacionados a isso Vamos ver O que ela vai se transformar aqui Beleza Bem, então vamos aqui Vocês já assistiram O episódio de Boku no Hiro Normal Relacionado a essa aventura aqui Essa aqui é a sessão zero A gente fez ela antes A gente gravou ela Algumas semanas antes Pra fazer os personagens E a gente jogou Depois E esse vídeo É do futuro Então A sessão do futuro Vendo o nosso passado Alguma coisa assim É meio loucura Mas é assim que funciona Bem E hoje a gente vai começar a fazer Só um segundo Tá Eu deitei na cadeira A câmera sumiu Eu acho que Hoje a gente vai começar Essa música está estranha Não está, gente? Ela está como se fosse Com um alado A qualidade não está Muito boa Mas a música é legal Eu acho que eu consigo Baixar ela melhor depois A música estava mó boa Eita, nossa Oi, a gente Se fosse do Japão Meu Deus Ou da Coreia, no caso A minha pucanina Bem A ideia Que nós vamos jogar Agora num cenário Que a gente vai criar Mais ou menos agora Chamado Kingdom of Fantasia Que é o mundo de fantasia Criada pela fantasia Aquele NPC lá De Boku no Hiro Que é a irmã Do professor de matemática De vocês O poder dela É basicamente Colocar uma pessoa Ou várias pessoas Dentro de uma espécie De mundo de realidade Paralelo Criado por ela Aqui na mente das pessoas E ela tem Um certo nível de controle Nesse mundo Mas não 100% Então vamos aqui Passar para Como será o jogo Bem Os personagens jogadores E NPCs Nesse torneio E a Luna Que eu acho que É um torneio Mas a gente vai Colocar ela de alguma maneira Não sei como é isso ainda Eles serão pegos Pelo Quark da fantasia E ficaram presos Em um mundo de fantasia Medieval Com inspirações De JRPG Então será um mundo Assim bem Tipo Final Fantasy Bem Tales of alguma coisa Um pouco de Ragnarok Também Aquele anime lá Da Famosinho Seu nome agora Vai ser Essas inspirações Que vai ser Nessa aventura Mais ou menos Eu tenho uma dúvida Podem tomar Sneak Attack Toma E aí Beleza Bem E qual que é a descrição Do cenário Que eu tenho Para vocês agora A gente pode mudar Alguma coisa Se vocês quiserem Não precisa ser o cenário Exatamente como eu queria Aqui Mas o que eu queria Em básico A gente pode Melhorando ele Conforme a gente Para fazer a sessão zero Há um grande reinado Chamado de Fantasia Que é o nome do mundo Fantasia na verdade Que é a pronúncia correta Onde humanos E outras raças Vim pacificamente A gerações Porém Um exército Comandado pelo Terrível demônio Drumalir Ameaça a paz E tranquilidade de fantasia O jogo começa Com jogadores Chegando no verdadeiro De Almagnton Um referencial Almag Que apesar De nossos heróis Desconhecerem É o próximo alvo Do terrível exército Drumar Então qual que é a ideia Tem um reino Humano Com outras raças Viver em harmonia Há várias gerações Um reino indieval Bem tranquilo E surgiu Sei lá no leste Ou no oeste No norte Sul Não sei Tanto faz Um exército De demônios Comandados por esse Terrível Drumalir E ele está começando A conquistar os terrenos E ir em direção Ao reinado De vocês E o jogo Começa com vocês Um vidariozinho Bem nos limites Desse reinado Que vai ser atacado Por esse exército De demônios Isso é a ideia Que eu tenho Bem genérica Assim De RPG da vida Gostaram Querem mandar alguma coisa Então Por mim está bom Não Por mim está sucesso Se a gente usar Gema azul A gente ressurre Volta Eu quero criar uma guilda Vem guerra do império Posso criar uma guilda Vou ficar sentado No meio da cidade Vindo em doido O negócio é farmar 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 Para depois a gente Enfrentar esse exército Cara Vocês vão ter barra de XP Nesse jogo De verdade Vocês vão ter três barrinhas Uma barra de vida A de posto de magia Do jogo E a barra de XP Matar alguém Essa barra de XP Vai sumir Então vai ter tudo isso aí Vai ser bem cheio de trope Mesmo Essa é a ideia mesmo Do jogo Algo bem Cheio de trope De jogo Beleza No lado bom Que a gente não precisa Perguntar A gente literalmente Vem a barra de vida Se a gente vir Beleza Então Como que é A questão de mecânica No jogo A gente decidiu Usar o Atomentar 20 Já conversou isso no passado E achamos que é um sistema bom Desconhecido Nacional Que a gente não conhece Queria conhecer E é uma Missão simples de fazer E não vai dar Tanto trabalho Usar um Pathfinder Da vida Não vai dar muito trabalho Para algo Que não vai ser tão longo Então vamos usar Tormenta 20 Eu acho que com a estética De anime Também combina melhor Com o jogo Que a gente está jogando E é muito interessante A gente vai começar No nível 4 Que é um nível Que já são gente Como a Miranda mesmo disse Não são tão fracos E já são Dá para fazer alguma coisa Dinheiro inicial É multibares Esse é dinheiro inicial De personagem nível 4 Do jogo mesmo Eu não mudei nada É pouco Mas é o do jogo mesmo Não sei se isso Vai influenciar Alguma coisa Eu provavelmente Vou dar itens melhores Para vocês No jogo Porque eu acho Não gosto Mas não sei se Escassei de dinheiro Mas vamos ver Como vai ser isso A princípio Eu não banerei Nenhuma raça Classe, talento, magia Então pode pegar Então pode pegar Qualquer coisa Do livro Os deuses Desse cenário Eles serão inspirados Em Arton Mecanicamente Então vai ter Um deus Das trevas Um deus Da justiça Mas não vão ser Os deus De Arton Com o nome Com o sangilor E tal Vai ser um deus Adaptado para cá Então a gente Precisa de um deus Sei lá Da morte A gente queria um deus Da morte Pega lá O Ragnar Que é o deus Da morte De novo De tormenta E importa Estatísticas E usa ele Então vai ser Mais ou menos assim Então a gente vai Que eram os deuses Sob demanda Talvez tenha o deus Do Pepe Que vai ser um clérigo Não sei se vai ter Algum outro deus Relevante para a história Spoiler O Ragnar morreu Eu sei Eu sei Beleza Uma coisa importante Que é sobre A consciência dos personagens Em relação a esse mundo O Haru Ele já passou Por uma experiência Parecida com essa Quando ele estava Naquela cesta de metrô Infinita lá Que a fantasia Colocou ele Lembra? Lembra Por conta disso Você é imune A os efeitos De controle mental Que ela tem Sobre vocês Você vai chegar aí E vai estar Completamente perdido O que está acontecendo Você tem a sua A consciência normal Tudo o que está fora Você sabe E você vai ser O único são No começo do jogo Do que está acontecendo Os outros jogadores E eventos NPCs Que estão aí No jogo Eles vão acreditar Que são os personagens Que vocês criarem mesmo Então vocês não vão estar Totalmente aware Da situação de vocês Como sendo pessoas De outro mundo Colocadas em fantasia Porém Vai ter coisas no jogo Alguns triggers Que vão fazer vocês Restaurarem as memórias E voltarem a ser O que vocês são Normalmente Tem as memórias de vocês Se vocês quiserem Que a volta de vocês Mais cedo Vocês falam já Eu já coloco esse trigger Bem no comecinho da aventura Se quiserem Tipo Ficar um tempo Ainda com essa visão Eu sou o bárbaro Eu sou o plérico E tal Eu deixo vocês Mais tempo assim Aí o que vocês preferem Ter esses triggers Mais cedo Mais tarde Eu tô de boa Pode colocar no momento Que você achar O melhor Coisa da história Pra mim tanto faz Também Só a questão dos personagens Em si Tipo A gente vai acreditar Que a gente tem Algum background No mundo Ou a gente vai ter Tipo Amnese Eles vão criar Vocês ter todo O background de vocês Toda a história De vocês E tal Obviamente Ela vai ter Alguma relação Com a história De vocês reais Talvez A Sakura Tenha uma bárbara Na vila dela Poderosíssima Que pode ser Irmã dela Sabe Alguma coisa assim Mas Vocês têm A história De vocês Adaptada Para esse jogo É tipo Wandavision Sabe Tá tudo É mais ou menos O massa Vem aqui O Haru É o único Que eu tenho consciência Que ele Foi jogado Em um mundo De fantasia medieval É o Haru E ficar gritando Ai Finalmente E pensando Que eu tenho Que eu tenho Ela só vai ser Muito aquele louco Da vila Que ninguém acredita E é o único Que tá falando A verdade Que saiu da matrix E voltou Para poder dizer Como era Chu Você vai ser Tipo a pessoa Que acredita Que cloroquina Não tem efeito E máscara funciona Nossa Procurava escapismo E tive Gatilho Eu confesso Que eu tava esperando Que o Haru A princípio Não saberia Que era Um mundo De fantasia Como que vai ficar O background dele Enquanto personagem Nesse mundo Eu invento um E ele meio que Vai ter consciência De que aquilo tudo Que ele viveu É falso E que tem um Outro mundo É isso? Se você preferir Eu cancelo Essa linha aí Que o Haru Tem consciência Ninguém tem consciência A princípio E vão descobrindo Aos poucos Todo mundo Tipo ao longo Da aventura Vai ter algum trigger Por exemplo Você tá andando E vê um peixe Espancado Você lembra do catos Eu não vi Foi o que manteve Nossa amizade É que eu não vi Isso aí acontecendo Vai ter algum trigger Alguma coisa Que vocês viram No mundo real Que vai fazer Vocês voltarem A enxergar Se você quiser Eu tiro essa linha E você não tem Consciência nenhuma Se você quiser Ter consciência Você sabe Que você é um personagem De fantasia Se você escreveu A sua história Mas você sabe Que você não é Aquele personagem Você sabe Que é a nossa situação É como se você Tivesse lido A sua história Do seu personagem Do seu personagem Do seu background Você é a pessoa Que grita status E aparece a telinha E você consegue Fazer a presa Em todo mundo É o que você preferir Eu pretendo Colocar no jogo Uma telinha Do personagem Tipo Sakura Do lado Do background dela E vocês falando Do background da pessoa Sabe o catão de vocês Explicando como vai ser Uma coisa assim Vamos conhecer nossos heróis Sabe Alguma coisa assim Aí você que sabe Haruki Você que prefere Caramba Que responsa Eu não vim aqui Para fazer as pelas próprias É Tem que ser coletivo Vamos votar aí Mas acho que pode ser interessante A parte dele Já começar sabendo E tentar convencer O pessoal Ou meio que já Já reconhecendo Quem são as pessoas ali E lembrando das memórias Que ele Da outra vida dele E já meio que Juntando o grupo Para Enfim Fazer alguma coisa A respeito É a terceira vez Que ele vai conhecer o grupo Na verdade Ele vai chegar lá E dizer Espera aí O cavaleiro Não cai duas vezes Do mesmo golpe Eu não conheço esse pessoal Na verdade Eu acho que o Chu Vai se apresentar Todo dia Como novo aluno Da escola Eu só queria estar tão acostumado Vocês preferem Que o grupo de vocês O grupo de aventureiros Aventura Já se conheça Ou se encontrem agora Na cidade O que vocês acham mais legal Tudo faz pra mim Ah eu acho Então é no controle automático Eu sou a favor Que a gente se encontre agora Na história Beleza Eu acho que pode ser mais interessante Eu acho que é mais Scribacron Desse jeito Também Que esse é só Que é muito compartilhado Que o Chu Não fica sozinho Bem Os outros NPCs Que estavam na final Também com vocês Os mais pontuados Vão estar Na aventura Também Em algum ponto Da aventura Também com a memória alterada E tal Sem saber quem eles são E fora Eventualmente Talvez algum Recupera a memória Também Mas eu não vou Focar tanto nisso Nesses personagens Eles vão estar aí Mais como Alguns quêmeos Alguma coisa assim E tal E Os outros NPCs Que existiam no jogo Da história Talvez eu coloque Por exemplo Se eu não encontrar o rei Aí o rei Pode ser Sei lá Como chama Minha Folha e o gelo Nossa Sempre que eu não jogo isso Estou duro aqui Porque daí ele tem mais falas Ele já é um personagem De verdade Então talvez Os key points Se vocês são NPCs De verdade Que eles terem mais falas Mas Desenvoltura Enquanto os genéricos Não são apenas NPCs De RPG mesmo Caio por favor Faça o rei Baco Para ele ser estourado Pode ser Pode ser E eu acho Isso é um spoiler Do spoiler Que eu vou colocar Cameos Dos personagens de vocês De outras campanhas Aparecer nesse mundo também Legal Aqui de repente Aparece a Sei lá A Zandaluri Aqui de repente Aparece a Saluelo Ard Coisas assim Muito legal Peppa nunca aparece Só aparece um buraco O Peppa Eu quero colocar o urso Porque o urso é muito bom Ah sim Ele não é melhor Se o Fox Aqui né Mas eu não sou desse mundo De fantasia Eu sou de outro Pode ser o Fox Pode ser a Nina Pode colocar algum NPC aí Eles vão ser meio queimos Antes de aparecer Eles vão fazer uma frase Embora Só para ter mesmo Sabe O canhãozinho Nada demais Como eles não são Jogadores Eles são NPCs De RPG né Então eles têm uma frase Basicamente Então não tem muito Muito o que fazer É Pode ser É Pode ser Vai ser genial De repente O pessoal chega lá E começa a conversar Com o urso né Ah Não se estranhe Se eles ganharem Uma City Quest Tipo Vão até a vila Matem 20 lobos E tragam os dentes deles Pra mim Vai ter esse tipo de coisa Que é E daí é Brincar com os tropes De RPG mesmo A gente vai matar Rato no porão? Não Porque no nível 4 né No nível 4 Tá cheio de possibilidade Se a gente Se a gente Cravar muita coisa Acaba se fechando Né Tá em aberto Mundo aberto Beleza Bora agora então Pra criação de personagem mesmo Tem uma ficha Pra cada um de vocês aqui Já até Colocar nas imagenzinhas E tal Uhum Beleza Então primeiro A gente vai definir O conceito De personagem de vocês O que ele vai ser né Escolher os atributos Escolher a raça Escolher a classe Escolher a origem Que é a mesma coisa De origem do Primeira segunda edição Ou do Da quinta edição Escolher as perícias Nesse jogo aqui Tudo é perícia Ataque é perícia Servitor é perícia Tudo é perícia Não tem nada Que não seja perícia No jogo Então Escolher perícia É algo Bastante relevante Acho que só Se a ponto de vida Em mana Que vai fugir Só se a que fugiu O ponto de vida Em mana Eu acho ok Não ser perícia Faz sentido Mas A CA Poderia eventualmente Ser alguma coisa Parecida com perícia Eu não sei Mas Precisamos colocar Equipamentos E magia Se tivermos congeladores Que eu acho que teremos No caso Nossa Tem um ladino Aqui Os atributos São força Destreza Construção Interimitadoria E carisma Normal De qualquer jogo D20 Pathfinder Da ideia da vida E aqui É a tabelinha De custos Por atributo Não é mesmo Pathfinder Pelo menos Não da primeira edição Então ela é diferente Eu não sei Se tem algum gerador De vocês a fazerem Então Quiserem já Colocando esses pontos Trouxe de vocês Ah Quiserem Aliás Começo a apresentar O conceito De cada um de vocês Não é só pra você Fael Tá o guirei aqui Na ordem Vamos pela ordem Ele tá aqui Tem que tentar Uma história por aí O conceito De personagem Como ele vai ser O que ele faz Qual a ideia dele Bom De acordo com a imagem Ele parece um ninja Ele vai pegar Provavelmente A classe de ladino Já Pro conceito E Teoricamente Ele vai ser aquele personagem Que vai chegar Vai Sei lá Tentar se posicionar Bem no combate Se Se o Shu Tiver no meio Ele vai tentar Flanquear Coisas do tipo Vai Tentar aplicar Sneak attack Quando tudo der Ele vai ter Tipo Skis relacionados A ladinagem Fortividade Essas coisas A ideia dele Não sei Já começando a pensar Um pouco no background Seria que ele fosse Tipo Uma espécie De tipo Um guarda De um tempo Ou Uma espécie De detetive Alguma coisa assim Sabe Beleza Aí o próximo Aqui na minha lista É o Shu Qual que é o conceito Do seu personagem Shu Quando a ideia surgiu Eu pensei de fazer Um personagem Que não tivesse Muito A ver com o Haru Em termos de poderes Mas eu acho que ia ficar Meio zoado Tinha que ter alguma coisa Do elemento água nele Então eu pretendo Manter A raça relacionada A uma raça marinha Devo usar O tritão Que é o que tem No tormenta 20 Eu pensei de fazer Dele um guerreiro também Em vez de usar Poderes aquáticos Ele realmente Empunhar Uma arma Para lutar Aí acho que fica Interessante O tridente Porque já é uma arma Já da raça E pegando A origem dele Como um gladiador Alguém que lutava Por entretenimento E que meio que Resolveu se aventurar Sendo um guerreiro Fazendo outras coisas Porque ele luta bem E coisa do tipo Ele parece realmente Um gladiador Pela imagem Inclusive É Tava muito caro De gladiador Nossa A falta não ter raça Classe Lá vai ficar Difícil De aplicar o conceito Mas dá certinho Um guerreiro Com a origem Gladiador Para ele Beleza O próximo Na minha listinha Aqui é o Peppa Qual é o seu conceito Peppa Beleza Fazendo como o pessoal Fez Lendo de conceito A background A minha ideia É que quando eu era pequeno Meu pai morreu no incêndio Para a gente pegar Alguma coisa do mundo real Que faça sentido Para o personagem Então É Eu resolvi Virar Um adepto Um acólito Do Da Grande Fênix Púrpura Que será um deus daqui Né E Acabei virando um clérigo Para fazer o meu melhor Para que o meu fogo agora Apenas cure as pessoas Legal E essa Grande Fênix Púrpura É uma inspiração em tiatos? Isso Legal 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 É o Tiat Shining É o Tiat Shining Isso E depois Nós temos aqui A Sakura Da Mariana Qual é o seu conceito? Então Eu É Por enquanto Eu pensei em algumas coisas Bem por alto Né Ela obviamente Vai ser uma barbária Porque é o sonho Do coração dela Poder dar dano Entendeu? Poder ser resistente A dano Poder ser alguém Que faz estrago No meio da batalha Eu acho que eu vou pegar O background Como herdeira Para poder manter A questão da família Sabe? Eu venho de uma família De guerreiros Etc E tal Só que aqui Eu não sou A ovelha Que não dá dano Da família Aqui eu faço parte E me dou bem Com todo mundo Legal 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 Bem legal E por fim Nós temos O personagem secreto Fox Qual é o conceito Do seu personagem Aqui? O meu personagem Foi liberado Ativando o código secreto Durante a tela de lua Então Eu vou montar Aluno Eu não tive muito tempo Para pensar no background Por conta que Digamos que foi agora Que é meio que Você tem que entrar Eu estava com a ideia De transformar ela Em uma Arcanista No tormento E eu curti a ideia De fazer com que Algumas coisinhas dela Relacionadas a ilusões E afins Aí eu acho que Eu vou partir Para alguma coisa Similária A isso Legal 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 Bem Então se quiserem Já distribuir Nos pontos de vocês Na ficha de vocês Podem mostrar A pessoa para te mostrar Foi o que você está fazendo Pode ir falar O que você está fazendo Mostra para as pessoas E tal Ah sim Tem um Outro porém No caso da lua Ela é de uma raça Que não existe No tormento a vinte Aí eu acho Que eu Pegaria Pegaria um elfo Porque ela tem Coisinha relacionada A raposa E normalmente Em devites Em geral Elfos São relacionados A inteligência Carisma E agilidade Aí são coisinhas Que eu acho Que poderiam encaixar Bem numa raposa Aí o nome Te pego Elf É reeskin É vinte pontos Tá gente Vinte pontos É Esqueci de colocar Esse detalhe Na informação É vinte pontos Mesmo No caso Os elfos de tormenta Não se a gente desse mundo Aqui Mas pode ser a mesma coisa É comum Eles serem Em linha de bichinhos Tá Você pode fazer Ela meio Meio kitsune Sem muitos problemas Elfa aqui É meio zoado Eles fazem As coisas bizarras Com os elfos Aqui Pobres elfos Os elfos Vêm do espaço É rapaz Os violários Não tem Esse O DTzinho Tem pilu É Eu acho mais bizarro Os violários Aqui pelo menos Fica na estética De anime Tá Lá podia ser O chupa cabra Mano É pro que fica falando O que eu tô fazendo Na ficha Sim Sim Dizer o que eu tô fazendo Pra prestar os atributos Tipo Gastar quatorze pontos Dos vinte Destreza Isso vai me deixar Com seis pontos Eu vou botar Minha força em oito Vai me dar mais Dois pontos Então eu tenho oito pontos Pra gastar Eu vou aumentar Minha inteligência Pra quatorze Isso vai tirar Quatro pontos Então eu tô com Não Quatorze Não quatro Então Deixou quatro pontos Sobrando Eu vou distribuir Esses dois pontos Sobrando Entre sabedoria E Carisma Como eu sou humano Eu tenho três Tipo Calma 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 aí Basicamente os atributos Ficaram aí Beleza Quando tu não tiver terminado Dá um toque Que eu vou pra próxima tela Cara Olha Eu tô fazendo aqui Mas depois eu vou refazer Esse negócio Os atributos Porque eu nunca sei De boa De boa É muita conta Tem modificador Tem nível Eu tô vendo aqui Se aquele número Padrão Ele encaixa Nisso Aqueles 15, 14, 13, 12, 10 e 8 Se ele é Se ele é O 20 pontos O ex encaixe Beleza Posso avançar Espero mais um pouco Eu espero pro sol Pode ficar à vontade Depois na stream eu corto Não Pode ir Não, fica à vontade Eu não esperava O que vocês quiserem Se alguém quiser Deixa aí que já vai aproveitando Porque senão vai perder a tabela Vai perder muita coisa Deixa o pessoal Com calma Vale a pena ter atributo 18 aqui ou não? Eu nunca joguei o sistema Provavelmente vale Também não sei Depende do atributo no caso Acho que só vai entrar em atletismo No caso de perícia Ah, ataque também Luta Luta Provavelmente vai entrar em dano Também, né? Ah, é Perícia é tudo perícia, né? É tipo assim Bom, fiquei 18, 12, 14 Pronto Eu fiquei 12, 0, 12, 14, 18, 8 Ah, eu não coloquei meus mais dois Ah, não Vai fazer isso agora Calma Eu não disse nada Sem spoilers, sem spoilers O que? Eu não disse nada E começar com o desenho técnico Cara Eu fico querendo equilibrar Não, não quero pôr tanto nisso Quero que sobre Pra colocar um pouquinho nisso aqui Eu tô quase fazendo um arquétipo Guerreiro burro de inteligência 10 Que não é muito Mas vai ficar assim mesmo Esteja bem-vindo ao meu mundo Todos os atributos mentais são 10 aqui, meu amigo Agradeço muito O importante é o carisma Carisma alto é o que vale pra guerreiro Pode ser burro Tendo carisma Beleza Posso avançar? Uhum Põe aí Beleza Mostra o livro aí Tá aqui Com as raças Pra mostrar a fotinho delas Raças, raças É a capa que você tá pedindo? Ou as raças mesmo? O livro que tem foto das raças, sabe? Tipo, manda na página 25 E peraí vai Tem uns desenhozinhos É isso que você quer? Não sei Eu não tô vendo É verdade, pera É só abrir o livro E mostrar a parte Que tem o desenho das raças, sabe? Mano Tô mostrando aqui Tipo Eu queria colocar só Uma página por coisa Vai lá em cima e muda Uma página por vez Tá aqui Comando Você vai explicar cada uma delas? Vou explicar cada uma delas Bem O humano é que Ele é humano tradicional De todos os outros jogos Ele ganha mais dois Em três atributos diferentes Não apenas dois Que tem no Pathfinder Mais um tormento, RPG Ele pode Se traga em duas perícias A escolha dele Qualquer perícia Que pode ser uma perícia De classe ou não Tanto faz E ele pode escolher Trocar uma das perícias Treinadas por um poder geral Poder geral é um talento Nesse jogo Você pode trocar Uma das perícias Por um talento Então você é basicamente humano Mas esses atributos Uma perícia É um atributo tradicional Tudo tradicional Que a gente tá acostumado Certo? Depois tem o Anão O Anão tem mais quatro Constituição Mais sabedoria Menos em destreza Ele tem visão no escuro Ele ganha mais dois de bônus Em percepção A sua perivência Contratada debaixo da terra No subterrâneo Ele é mais lento Anda seis metros Em vez de andar nove Que é o normal De criaturas Mas não reduz O resultado por armadura Então ele mesmo Que tem armadura pesada Continua andando seis Ele tem muita vida Então ele ganha mais Três pontos de vida No nível um E todo nível que ele sobe Ganha mais um ponto de vida A mais Então ele é uma classe Com bastante pontos de vida Eu acho que Se quiser alguém parrudo O Anão é uma boa Ele ganha mais vezes Em ataques com machados Martelos Marreiras picareitas Então cara O Anão tá bem legal Aqui na minha opinião Eu só jogaria com o Anão No momento eu acho Depois a gente tem O Darlan Não sei se a gente pronuncia Que é o meio Driad A mãe dele É uma Driad O pai é uma criatura Uma raça Humano Um elfo E etc Ele ganha sabedoria Quatro Deceza dois Pai de inteligência Ele pode lançar Magia Controlar plantas É uma magia Que tem no jogo Ele pode gastar Um monte de magia Para fazer com que Plantas Cresçam pelo corpo dele E aumentem A herança dele em dois Durar Não lembro quanto tempo Dura De uma cena Se não me engano Isso E ele pode usar Empatia selvagem Que é poder usar Perícia de estar animais Para tentar convencer animais A fazer algo por você Usar de convencer com eles Tem o elfo Que ele ganha Mais quatro inteligência Mais 213 Menos de construção Ele é mais ágil Que as outras criaturas Então ele ganha Doze metros De deslocamento Não nove Que é um humano Por exemplo Ele ganha um pêmer Mais por nível Então ele tem mais pêmer Para outras pessoas E ele ganha Mais dois Nas perícias Mexicismo E percepção Tem o Goblin Tem mais quatro Em destreza Mais dois em inteligência E menos dois em carisma Ele pode usar Algumas Tem que ter o kit da perícia Kit de ladinagem Kit de alguma coisa O Goblin Ele é muito Trambiqueiro Pode usar sem as perícias Sem os kits As perícias Mas se tiver o kit Mas se tiver o kit Ele ganha um humano de mais dois Então ele é muito Uma perícia O Goblin Basicamente Ele tem visão no escuro E deslocamento de escalada Então ele consegue escalar Ele é pequeno Small Mas mesmo assim Ele tem deslocamento nove Não perde deslocamento Deslocamento sendo small Ele tem mais duas em fortitude E recuperação de PV E PV melhorada Significa Em vez de situações degradantes Ele consegue recuperar Ponte de magia Não perde Ponte de dormir no lixo Assim Recuperar normal Acho bem legal A estabilidade também O Minotauro Ele é a criatura forte Aqui né Ganha mais quatro em força Os dois em constituição Mais duas em sabedoria Acho que você pulou o LeFold Ou não vai ter LeFold Eu não coloquei LeFold de propósito Porque não faz sentido Nesse cenário Eu acho Não tem tormenta né É Então eu não coloquei LeFold de propósito Se quiser ele ser um LeFold Dá pra adaptar Mas eu não coloquei Nesse cenário de propósito Então eu queria abrir espaço Pro Sereiano Nessa tela Porque é uma raça Que o Que o Tauro vai pegar Bem O Minotauro Quatro em força Mais duas em constituição Menos de sabedoria Ele tem um ataque de chifre né E se ele quiser gastar um pen por turno Ele pode dar um ataque normal dele Com a espada Com o martelo E etc E dar um ataque de chifre adicional Então ele pode dar um ataque de chifre Todo turno A mais Tem mais de defesa Tem faro Tem mais de altura E eu achei muito legal Um descrevemento de altura aqui Se ele estiver próximo De uma queda Um buraco Coisas assim Ele automaticamente Fica abalado né Que é a condição de medo Mais faca Então o Minotauro Eu estou no Peppa Lá em Jade Gente não É que ele sofreu muito Faz um buraco Cara Meu Deus Um buraco Já ficou com medo Foi bem legal a descrição De como funciona A mediatura dele aqui Que era bem assim Sei lá Mal definido isso Nos outros jogos de tormenta Que está bem definido Tem o Kaeran Que é Um meio gênio Ele tem mais quatro em carisma Mais duas em inteligência E menos em sabedoria E se porventura Alguém pedir Para ele usar uma magia Ele reduz O que é a magia Então por favor Me curem Claro, claro Ele consegue curar Mais barato Ele tem esse elemental A dez Depende do elemento Que ele escolhe Lá né Fogo Exercidade Tem os elementos Lá na tabelinha dele E ele pode lançar Uma magia De um círculo A sua escolha Ele sabe essa magia E pode utilizar Essa magia No primeiro círculo Então pega uma magia Lá Você já sabe Já começa com ela E por fim Tem uma avança Lá pra frente Tem as sereias e tritões Que eu chamei de sereianos Aqui eu acho mais rápido De colocar sereia Barra tritão Eles tem mais dois Mais dois em três Diferentes Assim como os humanos Eles podem lançar Duas magias Entre medrontar Comando Despedaçar Enfeitiçar E prontismo ao sono Então eles saibam Essas magias automaticamente Eu acho que isso Mais ligado a sereias Que são as criaturas Meio encantadoras E tal Mas tem as magias aí Se elas usarem Tridentes São umas pra eles Que são simples Então podem usar Mesmo serem uma Proficiência E tem mais dois Em dano com elas Então eles são melhores Com tritões Com tridentes E eles tem transformação Em fíbia Que é algo bem legal Se eles estiverem Em solo seco Eles desenvolvem Pés E conseguem caminhar Sem problema nenhum Se estiverem Em um local Com água Um oceano Um rio e tal As pés deles Se transformam Em nadadeiras E eles Começam a poder nadar Tem deslocamento Debaixo d'água A única penalidade É que eles Não podem ficar Mais de um dia Longe da água Senão eles não conseguem Recuperar pontos de magia Mas tomar um banho Por dia Já resolve Então não é tão problemático Assim O show vai ser Um personagem Bem limpinho Todo dia vai tomar um banho Pelo menos Algo Pode chegar Enquanto se for necessário Vou adicionar O bônus de mais dois Em destreza Vai pra vinte O bônus de mais dois Em inteligência Vai pra dezesseis E o bônus de mais dois Em carisma Vai pra catorce Você vai pegar duas Você vai pegar duas perícias Uma perícia e um poder Uma perícia e um poder Beleza Qual perícia você vai pegar? É só confirmar O bônus de humano Ele faz esquema Ele dá uma princesa Ou ele dá mais dois Virata e nada Virata e nada Você marca a perícia Lá pra você Provavelmente vai ser Luta ou alguma coisa Só marca Só marca ela aí Pra você E o talento A gente escolhe depois Quando chegar em talento Beleza? Tá bom E o seu Chu A raça? Isso Seria eu no mesmo Não tem o que dizer Os atributos São mais dois Em três Eu escolhi força Carisma e constituição Pra deixar eles mais Mais altos um pouquinho Mostra o que o Chikon ficou E fala pra gente ver Na stream Ah, tô preenchendo Pode preencher A magia que eu Devo pegar Amedrontar E eu tô na dúvida De uma outra Que pelo histórico De Gladiador Eu acho que seria legal Amedrontar Porque Ele faria Sei lá Como espetáculo A coisa pode ser interessante Usar esse poder natural Dele também Pra Fazer parte do show Dele lá Enquanto Gladiador Fica legal Fica legal Contridente Transformação Transformação Afibia Esqueci disso Tem que escolher um bichinho Pra ele se transformar Também É assim que funciona? Peraí Pode ser que ele deu errado Ele vira um bichinho Na água? Eu acho que Ele queria a cauda É, ele queria a cauda Ah, não É só o lance da cauda Então Isso Eu tinha entendido errado também Na água Ele tem Na terra Ele tem Pernas E na água Ele tem cauda Ele vira um peixe Você é o Pequeno Sereia Falando em Pequeno Sereia Tipo Não dá nem pra comparar Os filmes da Disney Com os filmes Da Disney Barra Marvel Com os filmes da DC Tipo Todos os filmes Da DC Tem uma versão Da Disney Melhor Disney Marvel melhor Por exemplo Do Aquaman Tem a Pequena Sereia Que é muito melhor Que Aquaman Por exemplo Mas eles É tão melhor Que eles fazem referência A Pequena Sereia Com a Men Pensa nisso Beleza Depois do Chu Nós temos O Peppa Qual a sua raça Peppa Humano Humano Eu achei que o Peppa ia pegar aquele Homem Caveira E tudo mais Lá Que tem no Tormenta Então Eu peguei Mais dois Em Constituição Inteligência E Sabedoria Beleza Então você tá lá Com inteligência Sabedoria 20 Legal 14 de Inteligência 16 de Constituição Legal Qual príncipe Você vai pegar Como humano Já sabe Eu Estou Decidindo ainda Mas Talvez Talvez Eu pegue Fortitude Porque eu não ganho Isso como clérigo Beleza Beleza E Um talento Geral Eu vou pegar Vontade De Ferro Beleza Beleza Depois nós temos A Sakura Qual a sua raça Sakura Humana Humana Força 20 É o que Belho aqui Constituição 16 Constituição 16 Ah Ficou Bem competente Uma guerreira Bem competente Aí Você pode pegar Uma perícia E um talento Provavelmente Você vai pegar Um ataque Podoroso De talento Alguma coisa assim Passando em pegar É Pegar Pra poder usar Uma categoria maior Também Fica legal Interessante Fica bem legal A força 20 Tá aqui Pra ser usada Meu amigo É Beleza Bem legal Bem legal Se você quer Uma perícia Você pode só marcar Pode ser Qualquer perícia Você pode marcar Aí É Sua Vou dar uma olhada Nas perícias Provavelmente Vai ser Uma perícia De Dos saves Que eu só ganho Fortitude Sim Sim Legal Bem Fox E a Luna A Luna Eu Dei uma distribuidinha Por enquanto Aqui Ela vai ser O rei Skin do Elf Eu tenho Dois pontinhos Pra gastar Então Ainda vou Dar uma Variação Mas por enquanto Força 8 Deixe 3 a 16 Até um Armagajo Constituição 12 Inteligência 20 Sabedoria 10 Calisma 14 Talvez a sabedoria Suba Beleza Aí você ganha Ser a mais ágil Do time Sendo a 12 metros Que é Sim Payfinder Isso é acho que 8 quadrados Se não me engano E Mais um pontinho Por nível Mais um pm por nível Que você vai ganhar E mais dois Na perícia Mississim Per percepção Pode colocar o bonuzinho Aí É bom Porque já ganha Algumas coisinhas De visão Uma coisa que eu Sente falta É que pode ser Que ele não tem Simplesmente RPG Que é O Elfo não tem Visão na penumbra Não tem Ela tem Visão na penumbra Eu não li Então Ele tem Tem visão na penumbra E visão no escuro Ah Sentidos Elficos Visão na penumbra Ok 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 Eu falo só os bonuzinhos É porque É como tá em texto corrido Você nem percebe Que é uma habilidade Sim Ah mas legal Legal Deixa eu Até colocar aqui Visão na penumbra Marca aqui Deixa eu não perder Pronto Já como Beleza E por fim Classes Bem Basicamente As classes Vocês vão dar pontos de magia E pontos de vida E no primeiro nível O primeiro nível do personagem Não da classe Que você pegar Não de catástrofe você tiver Você vai ganhar Quatro vezes Os pontos de vida inicial Então por exemplo Bárbaro se não me engano É seis pontos de vida por nível No nível um Ele ganha vinte e quatro Não seis E PMs Todo turno ganha a mesma quantidade Toda habilidade Toda classe Te dá algum poder Que ele chama de Poder de Bárbaro Poder de Clérigo Poder de Ladino E esse poder Você pode escolher uma lista Fechada dentro da classe Que tem lá É um talento da classe Ou pegar um poder geral Então por exemplo Se a Morena quisesse Ela poderia trocar Um poder de Bárbaro Que ela tem lá Por um poder de Nogeral Que é a arma grande lá Poderia fazer isso Sem problema nenhum Fora isso Elas te dão perícias Basicamente Então Por exemplo O guerreiro vai ganhar Lutar E mais uma perícia E você ganha lá E Para as perícias treinadas Que vocês marcarem na ficha O bônus É esse da primeira linha Aqui Tá vendo Mais dois Mais três Mais três Mais quatro Aqui E não treinada É a segunda lista A progressão É meio louca Na minha opinião Meio confusa Tipo As duas São metade do nível Só que a treinada Você ganha um bônus inicial De mais dois Aí depois Isso é o nível Sobe pra mais três Depois mais quatro Depois mais seis Eu achei meio Confusa a progressão Assim sabe Matematicamente Não é algo trivial De ser feita Mas tá aqui A progressão de vocês Eu acho que Simplificando É basicamente Todas as perícias Você tem metade do nível Né Elas básico Só que as que são Especializadas Do nível um Nível sete Você tem mais dois Né Do nível sete Ou nível três Alguma coisa assim Você tem mais quatro Do nível três Ou até mais pra frente É tipo isso Na ficha de vocês É só marcar Que ela já marca sozinha Não tem muito segredo Só marcar Se tem nada ou não É uma questão Algumas perícias Se você não tiver treinada Você não consegue usar Mesmo tendo bônus lá Você não pode utilizar Mas se tiver na parte de perícias Beleza Aqui nós temos o Bárbaro Certo Então o Bárbaro Ganha mais seis de vida Por nível Mais construção Né E no nível um é quatro vezes Então é vinte e quatro Três PMs por nível E as perícias aqui Ele já ganha Fortitude e luta É só marcar as duas lá Automaticamente Mariana E mais quatro Dentro dessas aqui Escolhe quatro delas E marca lá A lenda de humano Que você pode marcar Adicional Que você tem aí Eu vou pegar Atletismo Iniciativa Percepção e vontade A de humano Eu não sei ainda Beleza Pode ser Pode ser O que você quiser Deixar Um Sobrando aí E você sabe usar Armas marciais E escudos Armaduras leves Todo mundo sabe usar Então nem está aí Armaduras leves Armaduras simples Então isso é Todo mundo sabe usar Mas você pode usar Armaduras marciais E escudos E quais são as habilidades Que você tem No nível 1 Você ganha a fúria Mas você está no nível 3 Então você tem fúria Dois poderes de Três poderes de Bárbaro Um nível 2 Um nível 3 Nível 4 Instinto selvagem Instinto selvagem Te dá um bônus Em percepção e reflexos Você tem mais um Em percepção e reflexos Nesse nível A fúria Você gasta Dois pm Para ativar ela Quando você está em fúria Você tem mais dois Bônus de ataque e dano E todo turno Você tem que Ou atacar alguém Ou ser atacado Se você deixa ele Atacar alguém Ou ser atacado A fúria acaba Então Está em fúria Tem que ser atacando Senão você perde a fúria Está com amiguinho Se for necessário Tem que atacar Meu Deus Acaba a fúria Eu achei bem legal Essa habilidade Eu acho que o Bárbaro É isso É meio simples De maneira geral Tem os três poderes de Bárbaro Que você tem que escolher Tem a listinha lá Você pode trocar Poder de Bárbaro Por talento Talento Se você quiser Mas acho que eu vou pegar O destruidor Que eu vou rerolar Qualquer rolagem Um ou dois De dano de arma Eu vou pegar Pele de ferro Que aumenta Mais dois Na minha defesa E eu vou pegar Vigor primal Porque eu acho engraçado Ela poder se curar aqui Sendo que ela não pode Se curar lá Entendeu? Legal Legal Beleza Então Só colocar na sua ficha aí Depois Nós temos O clérigo O clérigo ganha Quatro pontos de vida Por nível Nível É 20 16 Desculpa Vê vezes 4 Aí 5 pontos de magia Por nível Aperícias Que você ganha Religião e vontade Automaticamente E escolhe mais duas Dentre essas aí Além da de humano Que você pode escolher Claro Sim Eu peguei Cura e fortitude Desculpa Cura e percepção Beleza E qual foi a de humano mesmo Que você pegou? É Vontade Vontade Fortitude Fortitude Você sabe usar armaduras pesadas E escudos Você pode usar armaduras leves Ou pesadas Tanto faz Escudos Se você quiser E armas Infelizmente só as simples Você não sabe usar armas Mais elaboradas Tem uma coisa Que talvez já dê pra Ajustar Que é a questão de Perícias Por conta do Atributos de inteligência Também O que? Atributos de inteligência Se eu não me engano Tipo bônus Você ganha em perícias Eu acho Existe isso? Leia lá Em atributos Inteligência Se eu não me engano Existe isso mesmo Eu não sabia disso Você pode pegar Qualquer perícia Ou é dentro da sua classe Qual você sabe? Ó Capacidade de assinamento Lá 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 Ah Além disso Recebe um número De perícias Treinadas Adicionais Igual ao seu bônus De inteligência Essas perícias Não precisam ser Da sua classe Ah legal Legal Isso eu não sabia Tá aqui Legal Isso eu não sabia Então se tiver Inteligência Podem pegar Mais perícias aí Inteligência Me que agradece Rapaz Gostei 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 Disso aí Sim Ladino e Mago Devem ter Muita Muita Perícia Eu acho Que o problema Sério É que esse negócio Tá perdido Só aí No livro Viu Essa informação Aí Tá em informação Básica Do atributo Não Mas a gente Poderia que tá Em perícias Sabe Não tá Não Tá só no atributo É Tipo Esse é um problema Deveria Perícia Segundo parágrafo Você também recebe Um número De perícias Treinadas Igual ao seu bônus De inteligência Perfeito Perfeito Eu não li Legal Então tá Bem feitinho Sim E Como eu Recebo O meu negócio De devoto Né Eu sou obrigado A proteger a vida Como um devoto Da fênix Da grande fênix Fênix púrpura Sobre Proteger a vida E aqueles Necessitados De novas chances Renegar a morte A mentira Ajudar os perdidos A Encontrar seus caminhos E alcançar seus destinos Oferecer clemência Perdão E redenção Basicamente é Eu posso bater nas pessoas Mas não posso matar ninguém Que tenha mais inteligência Do três Beleza Então essa é a É a Restrição do Pepe Não pode matar ninguém Exatamente E o legal Pode ser apelão Eu não vi Os poderes ainda Exatamente Mas se você For um clérigo Ou um paladino E você Obedecer as restrições Do seu deus Você ganha Todos os poderes Ajudidos por ele Então tem uma lista Grande Você ganha todos Mas com um monte De poderzinho Aí Achei isso meio roubado Mas eu não vi Os poderes são fortes ainda Para eles são roubados Mas achei fortinha Essa habilidade Cara Eu vou te dizer Que tem algumas coisas Que parecem ser fortes Tipo Dom da ressurreição Vai começar com tudo No nível 1 Começa com tudo Você ganha todos Então Deixa eu ver O que o dom da ressurreição Faz Deixa eu ver aqui Pelo nome é Poderes concedidos Deixa eu só olhar Aqui Dom da ressurreição Você pode gastar Uma ação completa E todos os permissos Que possui Minimo 1 Para atacar o corpo De uma criatura morta Há menos de um ano E ressuscitá-la A criatura volta à vida Com 1 PV E 0 PM E perde Despoio de pressão Permanentemente Esse poder Pode ser usado Uma vez Em cada criatura Apenas clérigos Podem escolher esse poder O personagem Tem o dom da mortalidade E o dom da ressurreição Mas não ambos Legal Interessante Você tem que escolher Entre a mortalidade Ou a ressurreição Aparentemente Se tiver os dois É eu tenho os dois Aqui Legal Você escolhe um deles Legal Legal Então Seria legal Se a Sakura morresse Se voltasse à vida Com a dor da ressurreição Do Peppa Uma coisa meio Vou converter As coisas Então Ou então O Yurei morrer E volta à vida E ele volta Putz Já morri antes Isso foi o trigger Para voltar à realidade Não É O segredo Vai lá Enquanto a realidade Eu vou ter que morrer Beleza Bem E é isso Clérigo não tem tanto segredo Assim você tem Três poderes de clérigo Tipo Aí E você lança magias Você conhece Três magias No primeiro círculo De magia E você aprende Mais uma por nível Então você tem Nível 2 Nível 3 Nível 4 Então você tem Seis magias conhecidas Então você pode Escolher seis magias Lá de primeiro círculo E usá-las à vontade Beleza? Beleza Aí isso aí Eu deixo que eu escolhi Depois que você demora Um tempinho Bom Guerreiro Bem O guerreiro Ele tem cinco pontos De vida Por nível No nível Começa com 20 E três De magia Por nível Ele começa Com as perícias Luta Ou pontaria Que pontaria Para atacar Com a flecha E fortitude E fortitude E pode escolher Mais duas Entre essas aí Quais você vai pegar Chu? Tô pensando Bom Vai ser luta E entre as outras ali Acho que a iniciativa Pode ser interessante Hum Não dá de marcar tudo Mas não pode gente Tem um bônus de inteligência também Acho que não deve ter Mas caso Não Eu vou estar sem Sem bônus de inteligência Só se eu Remanejar E colocar Para ter pelo menos mais um Mas acho que não Ele vai ser de combate Corpo a corpo Então Acho que vai ser luta Mesmo E alguma outra aí Que ajude Se ela talvez Iniciativa Pode ser interessante Percepção Porque a perícia É bastante usada Também É importante Bem lembrado Bem Você tem essa habilidade Ataque especial Você gasta um PM E pode escolher Ganhar mais quatro Num ataque Mais quatro de dano Nesse ataque Ou dois em ataque Dois em dano Então você gasta um PM Me fala Você dá um grito De guerra E fica um pouco Mais forte No nível três Você ganha De durão Você pode gastar Dois pontos de magia Para reduzir o dano Que você sofre pela metade Então se você tomar Dez de dano Você usa durão Tomar só cinco Né Muito bom isso aí Você ainda não tem Essa habilidade Mas o nível cinco Você pode usar Ataque extra Nível cinco Não é nível seis Né Que você gasta Des pontos de magia E dá um ataque adicional Com o mesmo Amor que você Que vai utilizar Para isso Você tem Um, dois Três poderes de guerreiro Também Você pode pegar Da lista de poderes De guerreiro Ou trocar por talentos Tem alguma ideia Já do que você Quer pegar Não Ainda não Vou escolher sabiamente Lá na lista Tem muito Tem Tem bastante coisa Tem bastante coisa Deixando o guerreiro Bem variado Nas opções Que ele pode fazer E Ladino do Fael Tá aqui O Ladino Ele tem Três pontos de vida Por nível Né O dois no nível um Quatro de magia Por nível Ele tem Ladinagem Reflexos E mais oito Perícias Dessas aí Fael tem um monte De perícia É Fora Isso tudo De perícia No mundo Tá errado Isso aí Eu achei Umas coisas Engraçadas Que por exemplo Conhecimento É todos os conhecimentos Então tipo É conhecimento Sabe Em qualquer Portanto Seja você Colocar conhecimento De uma vez E pilotagem Também Então o cara Que pilota Uma carroça Conduz um navio Se ele quiser Tipo meio Muito Muito Ajuntado Assim Mas ok Tudo bem Ok Agora eu tenho Que escolher Tipo umas Treze perícias E Já chegou lá Que foi a Mariana Que você falou Todo mundo É um Fragiver Exatamente Eu andava De Uma carroça Da criança Não se preocupe Se tiver A nave Espacial Seria a mesma Mesma Pensa Pelícia Cara Putz Se você É nave A carroça Também Você Comandar Milenium Falco Seria Alguma Coisa Assim Isso aqui é São Cavalo Do Espaço Meu amigo Muito Boa Mariana Firefly RPG As pelícias De inteligência Vai ser Fortitude Vontade Guerra Eu acho E aí Tem que escolher O item Bem Enquanto o Fire Escolhe O ladinho Tem um ataque Furtivo Então uma vez Por turno Apenas Só uma Não pode Para dizer Se tiver Mais de um Ataque Enquanto Inimigos Prevenidos Ou Flanqueados Se adiciona Mais alguns Dados de dano Por ataque O número de dados Depende do nível Nesse nível Que você ataque É nível 4 Com 2 e 6 De danos a mais Também Game Especialista Você vai ajustar Um PM Para dobrar O seu bônus De treinamento Em uma perícia Selecionada Só que não pode Usar para ataque Você não pode Usar isso Para melhorar Seu bônus Ou sua pontuaria Por exemplo Mas aparentemente Pode usar Para vontade Por exemplo Então se você Putz É agora Agora tem que Dobrar bônus Para contra vontade Vai lá E puf Usar perícia E Dobre bônus Para vontade E Por exemplo E evasão Que é igual A um pathfinder E tal Normal Se você tiver Um teste de reflexos Que permite você Reduzir metade do dano Se tiver evasão Você não toma nada Já tem todas as habilidades Aí E você tem Três poderes de ladino Fael Tá Vou começar com os poderes Então Que eu acho mais fácil O primeiro poder Que é aquele de humano Que eu vou pegar Vai ser A qualidade com a arma Que eu vou Que é aquele Que você pode trocar Uma perícia Por um poder Aí O segundo poder Que seria O primeiro O poder de nível 2 De ladino Vai ser um outro Poder de combate Que vai ser Estilo de Uma arma Aí Tipo O poder de nível 3 Vai ser um outro Poder de combate Que vai ser Na verdade É um poder de ladino Que é de todas as classes Que é aumento de atributo Que aumentou Ah é Um dos poderes Se tiver nenhuma dúvida É um monte de atributo Todas as classes tem E se aumenta um atributo Em 2 É um poder que todo mundo tem Minha destrasse em 2 E o último E o último Por enquanto Se eu não trocar Ele vai ser Um outro poder de combate No caso de ladino De nível 4 Que é Ataque poderoso Beleza Ataque poderoso Eu tenho ele aqui Aqui é um poder Declare que você está usando Antes de fazer um ataque Tem menos 2 de um ataque Mais 5 no rolando de dano Você tem requisito Fala Posta 13 Ignora o ataque poderoso Eu pego Uma outra coisa Mas É por conta isso Beleza Pro Fox Eu não tenho aqui A pagininha De arcanista Bonitinha Mas dá pra mostrar no livro Pode mostrar no livro Aí Fala Do arcanista É A classe né Isso Arcanista Beleza O arcanista Ele ganha 2 pontos de vida Por nível No nível 1 Começa com 8 né E ele ganha 6 pontos de magia Por nível Então tem bastante magia Ele ganha Perícia Mestichismo E vontade E pode escolher Mais uma Entre essas aí Opções Mas tem o bolo de inteligência Que você pode Pra ver se quiser E você tem bastante Perícia também Eu achei interessante A questão de Pelo menos o mago Ficou um pouco mais Assim Considerando o mago Mas Ficou um pouco mais Abrangente Porque por exemplo O conhecimento Como é uma perícia só É Normal em todo Em todo T20 Que o mago É tipo Você gasta Tanto ponto Espalhado em vários Conhecimentos Que as vezes Falta muita coisa Pra você pegar E Como Sua inteligência alta Permite você pegar Experiência de qualquer Coisa Não precisa ser da sua Classe Aí dá pra fazer Uma combinação Muito doida Tipo Eu sou o mago Da vontade Que eu digo Mago da fortitude Sou o mago do reflexo O mago do reflexo Isso pode ser roubado Eventualmente Vamos ver como fica O arcanista Eles juntaram Todas as clássicas As arcanas Uma só Tirando o bardo O bardo ficou separado Então você tem que escolher Se você vai querer ser Um bruxo Um feiticeiro Ou um mago Eles tem diferenças Entre eles aí Bastante Nem tantas As coisas assim Falar a verdade Mas tem diferenças Qual você vai querer ser Fox Se você deu sobre ela Já Eu li superficialmente Eu acho que eu vou ficar No mago mesmo Beleza Então O mago Ele escolhe Metade das magias Que ele sabe Né Pra ser magias Preparáveis naquele dia E Pode trocar todo dia Essas magias aí Tem dias que tem Grimório dele Acho que essa é a diferença Magias Você tem Você tem Você começa com Três magias De nível 1 No primeiro círculo E a cada nível Que você passa Você aprende uma magia a mais Então Você vai ter Três magias de nível 1 Mais um do nível 2 Nível 3 Nível 4 Então você vai ter Seis magias no total Igual o Clérigo Na verdade E Você tem os poderes Do arcanista aí Então você tem direito A três poderes Tem poder que dá mais magia Tem várias coisas interessantes aí Caso você queira pegar Então Olha Qual você quer pegar Um dos poderes Pode ter um familiar Eu pensei Tem família borboleta Eu falei mal Dele hoje Recentemente Inclusive Família borboleta E o que ele faz? Mais um No CD De Tipo Todas as magias De vontade Eu acho que é mais um Tipo É ok Não é ruim Só que você pega Um familiar rato Por exemplo Você pode usar Esse atributo chave No caso Foco de inteligência No lugar de Constituição Na fortitude É muito roubado Algumas coisas assim Sabe? Eu achei interessante Esse daí Do rato O do gato Ele era Ele era massa Porque você ganha Visão do escuro Esse também é interessante Gato é Fultividade Visão do escuro Acho que é outro Acho que é o Tem o que dar Não é o gato O gato tem os dois É visão do escuro E Fultividade Olha só Muito bom também O gato Não tem raposias Não sei Não tem a raposa Pega a raposa Ver o gato Raposa é quase um gato No caso do borboleta Peguei só porque É furuflas mágicas Que pode ficar soltando E pode combinar Com coisa de encantamento Aí ia poder dar A menina também Ela usa borboleta Para essas coisas dela Inclusive A tiazinha aqui Beleza Alguém quer Falar sobre algum poder Tirar alguma dúvida Dessa parte De poderes de classe E tal Ou podemos avançar Podemos avançar A ironia A aluna Vem através de ilusões Aí vai na realidade Da menina Que converteu ilusões E ela vira Uma ilusionista Pois é A ironia Enfim Hipocrisia Bem As origens Tem bastante No livro Eu gostei Bastante origens Diferente Elas te dão Alguns itens Se você olhar Na lixinha Da origem Tem os itens Que ela te dá Benefícios Ela tem uma lixinha De benefícios Entre poderes E perícias Podem pegar Duas perícias Ou uma perícia E um poder Ou dois poderes Tem tudo lá Você pode olhar Na lixinha de vocês E pegar o que vocês Querem lá E toda a origem Dá um poder único Pra vocês Da origem Que vocês ganham E acabou Não tem como escolher Dá uma olhada No livro já Porque eu não coloquei Aqui todas as tabelas Sem muita coisa Sim Eu estou olhando agora Mas faz parte Dá uma olhada Eu vou deixar você Por último, Fox Você é o último Por causa disso Vamos por ordem então Fael Qual que é a sua origem Pode mostrar o livro Se quiser, Fael Eu peguei Deixa eu abrir a origem Aqui Eu peguei essa daqui Que acho que foi Guarda Qual? Guarda Guarda Basicamente De itens Eu ganho um apito Top 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 Já achava Vim que está combando Aí Né É uma insígnia de milícia Uma arma marcial Que eu não sei usar Legal Já tem aí Uma arma marcial Para esses benefícios Eu poderia escolher Entre perícias Investigação Luta Percepção Ou Defeats Eu poderia pegar Detetive Investigador Ou um poder de combate Uma escolha Pode ter um poder de combate E aprender a usar essa arma Talvez Talvez tenha Proficiência com a arma Eu peguei Um poder de combate E o detetive De poderes Beleza Detetive basicamente Eu substituo o teste De percepção E intuição Por investigação Legal 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 O poder de combate Foi esquiva Esquiva sobrenatural Uma coisa Acho que é esquiva Só Beleza E já escolheu O Haru Por um acaso Vai ser gladiador Mesmo Ainda estou na dúvida Dos benefícios Todos aqui Mas Acho que vai casar Direitinho com o personagem De item Ele vai ter uma arma Marcial exótica Mas ele vai preferir O tritão O tritão Tridente Eu também Enganando Aqui tem um item Sem valor Recebido de um admirador Eu fiquei pensando Que poderia ser Uma daquelas borboletas Que a menina cria Pode ser Que poderia ter feito Ele se lembrar Tipo ele está lá Vivendo a vida Tranquilo Em paz Nesse mundo de fantasia Lindo E de repente Um presente Que ele acaba ganhando Meio que acaba Fazendo ele despertar Que ele já testemunhou Isso antes E eu lembro Que ela também Tinha dado uma Borboleta Para ele Na história No canon Poderia ser Se você vai Logo pegar o item E já lembrar Pode ser uma boa ideia Achei legal Achei legal Os benefícios São quantos Que eu posso escolher? Dois Dois Bom, em Circa é legal Que aí é o contrário Do personagem da Mariana Eu vou poder escolher Não matar Vai ser só para Só para exibição Mas eu não sei Se seria útil em combate No que a gente vai enfrentar E depois Poderia ser Meio que só um Poder de background Dele ali Sim, sim Não tem problema Não tem problema Se é um poder de background Nesse caso Atraente também é legal Que eu acho que comba Com os poderes lá De canto De sereiano dele É uma sereia, né? Sereia normalmente é Atraente Fica legal Fazer valeu carisma Legal, ficou legal E agora E agora Eu achei que ganhava de graça Eu achei que ganhava de graça Eu enganei também Então beleza Então Eu peguei medicina E cura Medicina é o posso curar as pessoas Com a perícia cura É, ele pode ser escolhido É verdade Ok Beleza, show E por fim Nós temos Na final Tem dois ainda A Sakura Mariana Então Eu tava pensando em pegar Herdeiro Herdeiro Só pra ter uma experiência Assim Completamente inútil Pra minha personagem Porque é engraçado É isso Por causa da história Da família dela Que eu acho que bate E daí as perícias Que eu vou pegar Vão ser meio que Equivalentes A tudo que ela não sabia De Ensino médio Sabe Eu vou ter tipo Misticismo e nobreza Eu tenho inteligência Eu não tenho Então Beleza Eles tentaram Educar ela Mas não deu Exato Me fizeram o possível Assim como eu Em matemática Fizeram o possível Beleza O meu poder é herança Que basicamente Eu tenho dinheiro Iêê Parabéns Você pode pegar herança Duas vezes Você pode pegar herança Duas vezes E ter dois em um É um Puta Um improvente Então Mas daí Eu poderia pegar Item mágico Com isso É a minha dúvida Mágico Mágico Eu acho que Nada desse valor Dá pra comprar Mas tem itens melhorados Que dá pra pegar Ah então Você acha que vale a pena Esses dois mil Porque eu tava vendo Que os itens são tão baratinhos Eu acho que vale Eu acho que eu não cheguei Que provavelmente Você vai entender melhor Mas acho que vale sim Ah beleza Então eu pego Então eu pego Mesticismo e nobreza E herança Duas vezes Porque comandário Não tem carisma Também pra usar Beleza Ficou legal Essa herança Gostei Dessa origem Ficou bem legal E por fim Nós temos o Fox Qual a sua ideia Fox Eu acho que Das origens Eu pegaria Charlatão Que seria Ela usava Seus poderes Pra conseguir Ir sobrevivendo E aprendeu A A pegar gosto Por isso Legal Legal Você quer uma joia Falsificada E o que te disfarces Ah E tem uns Poderezinhos ali Achei interessante Mas Eu só Estou vendo por nome Incridação Alpinismo social Gostei É Alpinismo social Você pode usar Diplomacia É Enganação É Legal Legal Nessa A gente joga Enganação Pra substituir Diplomacia Legal E os benefícios Tem coisinhas Por exemplo Aparecida ofensiva Sobre tudo Tem umas coisinhas ali Que eu acho Que eu leria melhor Mas eu acho Que é charlatão O caminho Beleza Beleza Bem A próxima parte É perícias Já escolhemos As perícias Não tem muito segredo Mas aqui tem Uma tabela De perícias Então Estão todas Do jogo Acrobacia Adestramento Atletismo Atuação Cavalgar Conhecimento Cura Diplomacia Enganação Faltitude Furtividade Guerra Iniciativa Intimidação Intuição Investigação Jogatina Pladinagem Luta Luta Misticismo Nobreza Nobreza Ofício Percepção Pilotagem Pontaria Reflexes Corigião Sobrevivência E vontade Alguém tem dúvida Alguma delas? Não Não Beleza Então Elas são meio padrão Dei 20 Alguns mudaram de nome Então você vê que guerra faz Dá rápida em guerra Aqui Você pode Tentar pegar vantagem Terreno Algumas coisas assim Dá pra fazer Combate de massa? Não Eu acho que é uma perícia De tipo É Você pode analisar terreno Para ver se você consegue Vontagem Por exemplo Você descobre Cobertura Camuflagem Coisas do tipo Meio early play Também Não sei Legalzinho Até Você pode Tentar tática Essa parte de tática É interessante Você pode subir A iniciativa De algum aliado Legal 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 Talvez você pudesse Sem ler a perícia Prever Uma emboscada Por exemplo Hum Essa situação é muito suspeita Um mestre poderia jogar Permitir um teste de guerra Talvez Talvez Ou alguma coisa relacionada A esse tipo de coisa Eu acho legal Eu só achei bizarro Elas sem todas Essas pré-definidas Aqui O bagulho de escala Com níveis É meio estranho Beleza Eu acho que é isso A única que eu tinha Um pouco de dúvida Do que era Ela não fazia muito sentido Na minha opinião Sem o nome dela Pelo menos Mas ela Fique legalzinho Beleza E vamos lá Para poderes Bem Poderes Eles podem vir De suas raças De suas origens De suas próprias classes Também não poderes E sempre que vocês ganharem Uma classe Vocês podem trocar Uma poder de classe Podem trocar por um poder Todos os poderes Selecionados Ou tem alguma Coisa em dúvida Ainda Querem Estar com mais calma Bom Eu só tenho A seção 1 Eu já selecionei Que é a empunhadora poderosa Você tem mais Na verdade Você tem O Bárbaro Te deu 3 poderes Também O nível 2 O nível 3 Já pegou os 3 Ah O pedrinho do Bárbaro É verdade É verdade É verdade E a herança Duas vezes Você já pegou Todos os seus poderes Verdade Verdade Alguém tem alguma dúvida Quer alguma ajuda Em poderes Eu vou ler com calma Depois Porque é conjurador É chato Bem Nos poderes gerais Eles tem Os poderes de combate Do destino Que são meio que Coisas genéricas Que não tem Muito bem Uma definição Do que são Os de magia Que são os de conjuradores Arcanos Poderes concedidos Que todo mundo Se quiser aparecer A voz de um deus Para ganhar um poder De vocês aqui Se vocês quiserem Só descer a volta De um deus Aí você pode escolher Um poder dele Para vocês Tem esse Esse truquinho Qualquer pessoa Pode fazer isso Segue as restrições E ganha um poder Do deus Um só Claro ganha todas E tem os poderes De tormenta Que eu vetei Porque não tem tormenta Nesse mundo Então não faz sentido Os poderes de tormenta Se alguém quiser Escolher um deus Para ser devoto E pegar um poder Concedido Fique à vontade também Aí o deus Vocês pegam um deus De tormenta E dá um range skin nele Se vocês quiserem Cheia de shine Sei lá Vou pegar Deus das sombras Para combinar Com meu irmão Fica ótimo Fica legal Tenebra Não sei Isso de você ser devoto Você tem que Obedecer a restrição Dos deuses Por exemplo De pegar um deus Aqui Mariana não escolhe teatro Vou pegar Nimb Por exemplo Por ser incapaz De seguir regras Esses devoto Não tem obrigações Verdadeiras Portanto Nunca aparentam Poderes concedidos Ah Peguei o mais Deixa eu pegar O normal Aqui Tem um deus Que o símbolo É a raposinha Aquele dos ladinos Desenganação Acho que Não vou dar uma olhada Nisso Faz sentido Faz sentido Ó Vou pegar aqui Os devotos Por exemplo De Tanató Que é dos do conhecimento Ó Jamais podem recusar Uma missão Que envolva Busca por um conhecimento Ou informação Investigar rumores Sobre um nível perdido Procurar uma aldeia lendária Pesquisar os hábitos De uma criatura desconhecida Além disso O devoto Deve sempre dizer a verdade Nunca pode se recusar A responder uma pergunta direta Pouco importa as consequências É proibido para eles Esconderem qualquer conhecimento Então se você for No devoto de Tanató Que é desse do conhecimento Você é obrigado A dizer a verdade Sempre E mesmo do Aquino vai ter que dizer a verdade Se você seguir Essa busca Essa restrição Você ganha um poder Consigido deles Você vai na listinha deles E ganha um Se você descumprir Esse poder Você perde todos os pontos De magia Até o final da aventura Ou da cena Ou do dia Eu não lembro Tem uma regrinha pra isso Acho que é tudo Até o final do dia Perde todos eles Em incidência E até o final da aventura E por aí vai O que estão os deuses No livro Sabe essa página? 97 Do livro Cento e tanto Do 102 do Do PDF Começa lá Eu só ia vendo aqui O Rini Nossa Às vezes esse povo É tão extremista Mas em resumo Essa história Do poder concedido Em relação às divindades É como se você Você pega a desvantagem Pra ganhar uma pequena vantagem Exatamente Só que a desvantagem Vai ser relacionada a um deus Exatamente Em vez de ter traits E afins no sistema Simplesmente Ele botou Pra você seguir uma divindade Funciona bem É Na verdade Ele deixou Bem claro Tipo Você vai ganhar um poderzinho Mas Você vai ter que ter Essa restrição fixa Sim, sim Obrigada A usar a arma do deus Ou não? Não 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 porque eu nem posso Só se tiver a obrigação De usar só aquela arma Sim, sim Eu tava olhando Doceano e tem Ah, tem Tem Acho que eu não vou pegar não Não sei Talvez Tá lá A arma é o que? É o tridente Meu filho Tridente Esse negócio Soltando isso mesmo Pois é Mas olha que aparece Uma marreta gigantesca Mais 20 Eu não vou poder usar ela Complicada Complicada Eu acho que é a última parte Da devolta do oceano Não pode se manter afastado Do oceano Por mais de uma semana Isso já é Também Mas penso A gente pode falar Que é o mundo Cadê o mapa? Cadê o mapa? Não tem o mapa ainda Na verdade Esse jogo se passa em ilhas No mesmo oceano É o que eu ia falar E a gente tá jogando Guarujá, né? Guarujá Home Play Game Ah, mas a referência Da menina É o Japão Japão É arquipélago de ilhas Então Ah, não Eu quis imaginar Um deserto seco Árido Sem água Porque Minha imaginação Não tem limite Rapaz O do Rini É pesado O negócio dele Faz uma trollagem É Pra Praticar a astúcia E a esperteza Demonstrar É demonstrar Que honestidade E sinceridade Leva ao fracasso Nossa senhora Caio Eles ficam presos Às crenças e objetivos Ou às obrigações E restrições Obrigações e restrições As restrições É Então você não pode nem recusar Se alguém chegar e falar Ô, vamos derrubar aquele velho Tentar roubar o seguro Já é Bora Ele é errado demais Ai, muito bom Eu vou ler Calma Isso aqui Porque tem Música de vantagem É pesada Asger Você só não pode Mostrar o rosto Pra ninguém Que conveniente Peppa Pois é Beleza Bem Pensa em se querem pegar Dizos ou não Alguém tem alguma ideia Que quer investigar mais Pra não avançar O que eles querem fazer Cara Eu sou um ninja Já vou manter coberto Tipo É a única expressão De Da Tiela De Asger Não Do contrário dela Tenebra Tenebra O sol não pode me tocar Mas de noite Tá de boa Passando a pelada Esquita Mudou muito O negócio Do Lorde Tormento Tô lendo aqui O negócio dos deuses Meu Deus Seu morreu Gente Voltou O que é isso Sim É muita mudança Isso aí Espalha não Já lançou um livro Que nem se O que ele fala É a espalha da bíblia O pior É que temos aqui Que se não me engano Assim tipo É spoiler Tal pessoa morreu Como Você vai descobrir um dia Mas por enquanto Você não sabe Não acho Todos os livros já saíram Só que eles saíram Junto com um livro Sabe Saiu muito em cima As mudanças Cara Eu tô com Mariana Depois de 48 horas Não existe mais spoiler É uma seu Se vira aí Quem ama Vai no cinema Meia noite Cara Eu acho que Eu vou pegar O Devoto de Wina No fim das coisas É mais leve Eu acho É mais leve Tem que usar Uns biquíni Qual que é Não lembro Meu Deus Obrigações e restrições Ainda que a magia Jamais Jamais Possa ser negada Pra quem A busca O Devoto de Wina Deve praticar A bondade E generosidade De sua deusa Jamais refusar Um pedido de ajuda Aí já tem um porém Além disso O Devoto de Wina São proibidos De matar seres mágicos Eu tava mais pra Magia de enganação E afins Na minha cabeça Então Eu talvez nem Consegui nem matar Se eu quisesse E não posso matar Os juradores Arcanos também Elfos São seres mágicos Então nenhum elfo Pode ser Cara Cisaz é pesado O Devoto deve fazer Um ato de traição Intriga ou corrupção Por dia Nossa Cara É só pra deputado É fácil É né Eu também Beleza Eu vou lançar Aqui pro próximo Então E chegamos A parte de equipamentos Bem Moedas Tem os tibares Eu vou usar tibar mesmo Eu vou inventar Uma onda nova não Que são os tibares de prata Que é a moeda padrão E os tibares de ouro Que são 10 moedas de prata E tal Mas a pessoa não usa Tanto aqui É mais o tibar de prata Mesmo que é a moeda corrente Utilizada atualmente Em tormenta Mudou Não era Equipamento inicial Todo mundo Com essa mochila Um saco de jumbi De um traje de viagem Todo mundo Não importa qual é a sua origem Todo mundo Com essa moeda Uma arma simples Se você For profissional Usar armas marciais Você ganha uma arma marcial também Todo mundo Com essa moeda De couro Ou couro batido Ou de bão de peles Porém Se você for profissional Com armaduras pesadas Você ganha uma armadura pesada No lugar das armaduras Se você quiser também Pode ganhar uma arma Em lugar delas Se for profissional Escudo Escudo leve E arcanista Não ganha armadura Então as partes de armadura Pode cortar fora Pro foco Que ele não ganha Fora isso Se fosse nível 1 Vocês ganhariam 4 de 6 Tibales Mas como a gente está no nível 4 É 1000 Tibales Então 1000 Tibales Para gastar no que vocês quiserem Aqui tem o preço Para vocês modificarem As armas com vocês Essas modificações Não são arcanas ainda São apenas Armas melhoradas Armas bem feitas E tal Então com 1000 Dá para colocar Até duas modificações Uma única arma Uma única arma Em outras palavras Ou uma que Mais 2 É como se fosse mágica Essa vida de arma mágica Tipo é Finder Mas não são mágicos ainda São apenas arcanos Então por exemplo Você poderia fazer uma arma Com mais 1 Ou seja uma arma E cruel Mais 1 em ataque Mais 1 em dano E tem todas as variações Que vocês quiserem fazer Armadura e tal Então basicamente Eu sugiro que vocês Peguem uma arma De vocês Quem usa arma O caso do mago Não E fazê-la Tipo Mais 2 Ou mais 1 E a Mariana Que tem uns 3 mil Pode brincar com o dinheiro Caio Deixa eu te perguntar Vai entrar grana No nosso bolso? Acho que vai Talvez entre itens De uma vez Em vez de dinheiro Mas deve entrar sim É porque eu estou pensando Em talvez pegar uma missa Ah tudo bem Missa é um poder de clérigo Basicamente você gasta 25 GP E você dá algum bônus Para as pessoas Tipo ponto de vida temporário Ou mais 1 Em teste de resistência E defesa Quando você falou Sobre ganhar dinheiro E missa Eu pensei que você Tinha uma habilidade Que você fazia a missa E pegava a doação Dos fios Não Ao contrário Eu quero saber Se a gente vai ter grana Para a minha missa Ou valer a pena Acho que vai Pagar algum dinheiro sim Pagar algum dinheiro sim Pode tentar fazer duas coisas Você faz a missa O povo te dá dinheiro Para você pagar Seus carros Eu vou Comprar Um machado de gorra Eu vou comprar Ele um quarto Acima Do meu Nível Do meu Como é que é o nome? Tamanho da empinhadura De um D12 Ele passa Para 2D6 Não Para 3D6 Desculpa Mas eu vou gastar Meu dinheiro Eu vou fazer ele De adamante E daí ele vai Para 4D6 Nossa senhora É o senhor Senhor item E sobra dinheiro Ainda Menino É o senhor Machado Nem dá para parecer Um machadinho No overlay Cara a armadura completa Tá cara Tá Tá bem cara É só para Só para avisar Eu Mariana O símbolo que está lá No machadinho Na parte da lateral dele É chamado de Chifre de Odin Ele tem 3 significados primários Força Astúcia Hidromel Mágico Cara Sensacional E o hidromel Faz o que? Te dá mais força E mais astúcia Obviamente Massa É a observação Hidromel Mágico Beleza Bem E depois nós temos as magias Eu vou avançar só para falar para vocês sobre magia Como funciona Mas eu não vou na stream escolher Porque demora bastante Para escolher magia Bem As magias em tormenta RPG Em tormenta 20 Desculpa Elas vão do primeiro ou quinto ciclo Não é nove ciclos Igual outros jogos Elas podem ser divididas em arcanas e divinas E o atributo chave Depende da sua classe É inteligência, sabedoria e carisma As magias Todas elas tem componentes verbais E verbais e somáticos Aqui nesse jogo Não tem magia sem componentes Então se você não conseguir Tá preso Conseguir falar e tal Você não consegue fazer a magia corretamente Tem teste de concentration Caso você tem uma magia Uma ação complicada Tomar dano Tem uma tempestade e tal Então tem o CD aí do livro Igual o Pathfinder mais ou menos Se você for um congelador arcano E tiver usando a armadura Você tem que fazer um teste Igual a CD20 Mais o custo de prêmios da magia Se você tiver alguma magia Que vinha da sua classe Por exemplo E for um congelador arcano Essas magias não precisam ser feitas Desculpa Na sua raça Então eu tenho Sei lá Eu sou um mago E sou, sei lá Kairen Kairen ganha uma magia especial Então você pode dar magia à vontade Sem se preocupar com a sua penalidade O custo de magia está aqui em cima Então nível 1 É 1 PM Nível 2 é 3 PM Ciclo na verdade Terceiro ciclo é 3 PM E por assim em diante As magias Elas costumam ter aprimoramento Dentro dela São coisinhas que você faz Que aumentam o custo da magia em PM E podem ou deixá-la mais poderosa Ou deixá-la mais versátil Mudando o que ela faz As magias podem ser modificadas Elas têm escolas de magia Abjuração Que são magias de proteção Adivinhação Que são magias de Prever o futuro E coisas do tipo Convocação São magias Para trazer alguma coisa Para você Uma criatura Algo do tipo Encantamento É controle mental Envocação É criar uma energia Alguma bola de fogo Por exemplo Ilusão É tentar controlar a realidade De maneira não real Recrovancia É manipular a força da morte Transmutação É mudar alguma coisa Para outra coisa A maioria das magias Gostam ações padrões Ou de movimento Para serem utilizadas Se porventura A magia formação livre Você pode usá-la Apenas uma por turno Uma magia livre Essa livre Você pode usar à vontade Mas se for magia É apenas uma Ela sem alcance Pessoal Só em você Toca Quem que você toca Curto Até 9 metros Média até 30 metros E longo Até 90 metros E ela sem duração Pode ser instantânea Usou acabou Cena Dura até acabar a cena Até acabar aquela situação Ou sustentada Sustentada Gastar 1 PM por turno Para manter a magia E você manter como uma ação livre Mas só pode manter Uma magia tentada por vez Você está usando a magia lá E gastar 1 PM Para continuar Se executada E é isso O que tem sobre magia Eu tenho um exemplo De magia aqui para vocês Que é a magia Medrontar Ela é uma magia Arcana Nível 1 Então Primeiro ciclo de magia arcana É magia de escola Necromancia A ação dela É uma ação padrão Para usar O alcance é curto Então é até 9 metros O alcance dela Alvo Um humanoide Ou um humanoide Um animal Ou um humanoide De ND menor que 2 Então funciona apenas E todas fracas Dura a cena inteira E resistência A falta de vontade Então A falta de vontade e tal O alvo É envolvido Por uma energia Sombria Assustadoras Se falando em resistência Ele fica apavorado Por 1D4 rodadas Depois abalado Se passar Fica abalado Por 1D4 rodadas Então se eu entendi direito Ele vai ficar abalado A cena inteira É isso? Ele fica 1D4 rodadas Apavorado Depois abalado Até acabar a cena Já que a duração é cena Parece Vai ser significado E você pode usar mais PMs Para melhorar a magia Então mais 2 PMs Para aumentar o livro Da criatura Da ND e tal Afetar alvos Tem todas essas modificações aí Basicamente Uma coisa importante É que O número máximo de PMs Você pode gastar em uma magia Ou qualquer habilidade Na verdade É igual ao seu nível Então o máximo Você pode colocar Para vocês É nível 4 Então é uma magia de nível 1 O seu nível 4 O máximo Você pode gastar em nível 4 Beleza? E se tiver alguma habilidade A magia Que diz o custo Da magia Em um ponto O mínimo ainda é 1 Então 1 é sempre limite Você pode aplicar Mais de um desses efeitos Por exemplo Eu não posso botar Um de 5 Mas 2 de 2 Pode Pode sim E eu acho que é isso Que eu tenho preparado Para vocês aqui Agora eu tenho que escolher As magias de vocês No caso O Peppa E o Fox Passa a lixinha para mim Que eu tenho as cartinhas De magia Para passar para vocês Esse jogo tem umas cartinhas De magia legal Que eu vou colocar aqui Beleza E é basicamente isso Gente Ok Como vai ser o jogo? Eu acho que semana que vem Ou na próxima Não sei ainda Se eu consigo Minha sexta semana Mas o próximo Acho que Se não for esse É o próximo Se todo mundo puder Claro Mas o próximo Não é no futuro Que na verdade É o passado Exatamente Então o jogo já foi É isso Esse jogo já foi Só que a próxima sessão Na verdade Vai ser daqui a duas sessões Exatamente Exatamente Complexo Me perdi Mas confio Bem-vindo ao nosso Andavision Então vai ser Ou dia Eu não sei se sábado Ou domingo ainda O próximo foto de semana Dia sexta Ou dia sete Ou dia treze Dia quatorze Vai ser provavelmente por aí A menos que vocês não possam Por alguma razão Chu Como é que fica para vocês Sábado Porque você falou Que para você Era mais fácil de domingo São todos os sábados Ou era só esse específico Não são todos Tenho mesa com o pessoal Ou desmarcando Daria para desmarcar um E jogar outro Mas geralmente é no mesmo horário Então não dá no horário Que eu estou livre Depois das Das seis Aí já Já meio que fica Ocupado com a outra mesa Uhum Beleza A gente pode jogar Domingo melhor Domingo mesmo Aí você tem jogo Todo domingo É para a Mariana Sim Está todo domingo A tarde É Mais ou menos Das três Até umas Seis e meia Sete horas É que assim Experiência própria Jogar dois jogos É bem desgastante Não sei se Dá louca mano É muito complicado É Eu vou te dizer Que eu também Nunca me senti muito mal Não viu Caio Pode ser que Puguesse ser pior Talvez Pode ser que Puguesse ser pior Eu acho Eu acho Que mestrar dois jogos No mesmo dia É muito pesado Para É Para jogador Cara Se dá um tempinho Para eu comer alguma coisa Estou 100% Ah beleza Então Então Eu vou Programar um chips Em cada campanha Já foi Já está a motivação Beleza Então eu vou tentar Ou para a semana Que vem essa semana Agora Ou para a próxima Não sei se eu vou conseguir Para a próxima semana ainda Mas a gente tenta jogar Beleza 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 Então é isso pessoal Vocês acabaram de ver Sessão 0 do futuro Uma sessão menos 1 Talvez E Voltamos Em breve Ou não Não sei como vai ser Falou pessoal E plus ultra Falou Plus ultra Pode parar